Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 23 de setembro. Sábado é um dia repleto de jogos, com muitas oportunidades, mas também com muitas pegadinhas. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje, para que você pelo menos evite de perder dinheiro. Se vai ganhar ou não, aí a gente já não sabe, mas pelo menos que a gente entre nesse sábado bem preparado. Vamos começar o nosso planejamento de trabalho às 10 horas da manhã no jogo do Milan com o Verona. O Milan chega bem pressionado para esse jogo, depois de um cacete sofrido para o seu rival, a Inter, por 5x1 e também depois de um empate dentro de casa. Vou dizer decepcionante contra o Newcastle, porque o Milan teve, durante bons momentos do jogo, o controle da partida e a chance de conseguir abrir o placar. Então o Newcastle conseguiu um bom resultado fora de casa, foi um resultado ruim para o Milan. Então eu acredito que o Milan chega um pouco mais pressionado. E vai enfrentar um Verona que não começou tão mal a temporada como começou na temporada passada. Na temporada passada, o Verona teve que disputar um playoff, um jogo mata-mata contra o Spezia, para permanecer na primeira divisão. Mas, dessa vez, duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro jogos, dois pontos a menos do que o Milan apenas. Os últimos jogos, entre eles, o Milan venceu as últimas cinco partidas seguidas, fora de casa e dentro de casa. Porém, em quase todos os jogos, o Milan cedeu um gol. Isso pode significar algum tipo de complicação, mas pela necessidade do Milan, talvez pela pressão já criada nesse ambiente do Milan, é provável que o Milan venha um pouco mais concentrado. Mas isso não impede o Milan de também sofrer gols por aqui. A gente pode tentar até utilizar um pouco do PDF de apoio, mas como a gente está indo para a quinta rodada do italiano, percebam que a incidência de 0, 50% e 100% nas estatísticas tendem a acabar complicando um pouco mais a nossa percepção do que propriamente criando um viés bastante positivo para alguma coisa. Então, eu tomaria um pouco de cuidado, até porque, como o Milan só fez uma partida dentro de casa e nessa partida ele goleou, as médias vão estar sempre muito altas. Isso não é tão bom. Então, vamos deixar para utilizar o PDF de apoio nas rodadas posteriores. Vamos dar uma olhada no histórico? Além do que a gente viu aqui dos cinco jogos, vamos dar uma olhada nos últimos jogos gerais, buscando também alguma coisa mais lá para trás. A última vitória do Verona contra o Milan foi em 2017, na Série A, por 3x0 na casa do Verona. E na casa do Milan, se a gente filtrar, o Verona venceu o Milan, bom, só se for para baixo de 89. Então, historicamente falando, temos um tabu por aqui. Tem apostador e trader que leva isso muito em consideração. Eu, sinceramente, não levo tantos tabus assim em consideração, mas respeito, tá? Respeito. Então, o Verona nunca conseguiu vencer o Milan jogando na casa do Milan. O Milan, como eu falei, dentro de casa, vem de derrotas para o Trento e para o Barcelona, mas isso aqui são amistosos, né? Então, eu não levo isso em consideração. E a última grande derrota do Milan em casa foi também contra a Inter na eliminação da Liga dos Campeões, naquelas semifinais, tá? E aí, não dá para dizer que a Inter jogou fora porque os dois dividem o mesmo estádio, tá? Então, o Milan veio muito bem dentro da sua casa, porém, com muitos jogos aqui de intervalo de amistosos, né? Um, dois, três, quatro, cinco amistosos. Então, acaba não tendo, assim, uma percepção tão boa. O Verona, fora de casa. Dois amistosos com derrota. Uma vitória contra o Emple. O Emple está em uma fase bem ruim. E uma derrota agora para o Sassuolo, que também não vive uma boa fase, tá? Essa derrota para o Sassuolo liga uma alerta aqui no Verona, enfrentando uma equipe do Sassuolo que não está numa fase tão boa e perdendo, assim, de uma maneira mais vexatória, tá? Se você é um trader por aqui, a nossa expectativa é de um Milan controlando o jogo. Essa expectativa é que a gente cria. Lembrando que os cenários que a gente cria aqui não são dicas de aposta, tá? O Milan, ele tem a tendência de ter mais controle do jogo e, dependendo da resposta positiva para essa expectativa, você, que é trader, tem uma condição de trabalho mais agradável, né? Então, o Milan dominando, controlando, com imposição e posse. Você vai ter um mercado estabilizado. Eu sempre explico isso no meu curso, né? Eu consigo explicar para você de maneira mais detalhada no curso que está aqui embaixo, gratuito. Mas, basicamente, é você estar a favor de um favorito com o mercado andando de lado. Ah, mas aí, se eu tomar um gol... Óbvio, você tem esse risco. Mas, pela leitura de jogo, você está vendo um time pressionando, se impondo, recuperando de segunda bola, o próprio mercado, ele vai ter o quê? Tranquilidade. Se o Milan estivesse tomando a pavor, tomando finalização, o mercado não ia estabilizar. Ele ia começar a corrigir. Então, a probabilidade do Milan corrigindo, o mercado tem que subir, porque é inversamente proporcional. Quando a cotação começa a subir, a probabilidade de vitória desce. Então, se o mercado entende que o Milan está bem no jogo, ele não tem porquê descer a probabilidade de vitória, nem subir a odd. Ele vai ficar lateralizado. E, nesses momentos de lateralização, você pode estar a favor do Milan, tá bom? Então, é isso que a gente espera. Se esse cenário não se cumprir, você, obviamente, não vai trabalhar a favor do Milan por aqui nesse primeiro tempo. Se você é panter, vejo com muito bons olhos essa vitória do Milan, mas eu não vejo com bons olhos essa cotação de 1,40, tá? Eu acredito que o Verona tem capacidade, não só por ter começado melhor do que a temporada passada, mas também por já ter marcado contra o Milan em várias situações que esteve aqui na casa do Milan, duas vezes em 2021 e uma vez aqui em 2023. Então, é possível que o Verona marque, talvez é possível que o Verona até saia na frente do placar. Então, essa cotação de 1,36, ela me parece muito arriscada. O que você pode fazer? Esperar uma valorização ou imaginar um cenário onde o Milan vence por dois gols de diferença para buscar um cenário de handicap. Eu, sinceramente, acho que é um adversário muito chato para a gente buscar uma situação do Milan vencendo por dois ou três gols de diferença. Eu prefiro trabalhar com uma vitória do Milan e só. Pode ser que golee, pode ser que ganhe fácil, mas, sinceramente, pelo momento de pressão que vive o Milan, eu prefiro trabalhar só com a vitória do Milan. O que você pode fazer? Espera uma valorização, essa cotação chegando ali perto de 1,70 e 1,80 com o Milan jogando bem, já que você está esperando e tendo o benefício da dúvida. Dá para buscar essa vitória do Milan. Verona saiu na frente, o Milan está pressionando muito, o Verona não está saindo para contra-ataque, quer dizer que o Milan está mais próximo do impacto. Aí você pode pensar nesse dupla chance. Dá para pensar no mercado de gols? Eu gosto, porque o Milan é uma equipe que costuma sofrer do Verona e o Milan também é uma equipe pressionada que vem para marcar pelo menos um ou dois gols. Então, eu gosto de pensar no cenário para over 1,5, gosto de pensar no cenário para over 2,5 e não duvido de um ambas marcam sim. O mercado duvida, mas eu não duvido tanto, tá? Acredito que isso possa acontecer. Mas entre os três mercados que eu citei, o over 1,5 é um pouco mais valorizado, é um pouco mais seguro. 10,5, saindo da Itália, Alemanha, primeira divisão, Bayern de Munique, Bochum, cotação do Bayern a 1,11. Tel, mas essa cotação está muito baixa. Sim, eu acho que a gente pode encontrar algum valor aqui além do óbvio que é a possível vitória do Bayern, né? Porque imaginar um Bochum vencendo esse jogo é difícil, é impossível, não é impossível. Nada é impossível no futebol, é improvável, tá? Mas eu acho que a gente consegue encontrar uma situação um pouco interessante. Existe uma história nesse jogo, né? Para quem acompanha a primeira divisão da Alemanha, esse jogo já tem um quesinho de rivalidade. Não que o Bayern precise rivalizar com alguém, né? O grande rival do Bayern, qual que é? Isso mesmo, o 1860 Munique. Não fale que é o Dortmund. O grande rival do Dortmund é o Schalke 04, tá? O grande rival do Bayern é o 1860 Munique. Mas infelizmente o 1860 está agarrado numa caverna do dragão chamado Terceira Liga da Alemanha. Está ali há um tempão. Gostaria muito de ver ele na segunda divisão, por exemplo. Mas ainda não conseguiu. Quem sabe esse ano ele consiga, né? Mas o grande rival do Bayern não é o Bochum. Então a rivalidade aqui não é por conta do histórico, é por conta de um confronto que eles tiveram recentemente, onde o Bochum meteu 4x2 no Bayern. Um cacete, né? Vamos carinhosamente chamar de cacete. O Bochum estava perdendo por 1x0 com o gol do Lewandowski no Bayern. E aí o Bochum fez 4 gols em pouco menos aqui de meia hora de jogo. Aos 14, 38, 40 e 44. E aí chamou o Bayern para dançar, né? Depois o Bayern acabou ainda fazendo mais um com o Lewandowski. E por que que isso aconteceu? Bom, no jogo anterior que eles fizeram aqui na Bundesliga, o Bayern tinha dado umas boas-vindas para o Bochum de 7x0. Então você já vê que o Bochum passou uma vergonha danada, quase virou uma seleção brasileira. O Bochum faltou um golzinho. E aí o Bayern chamou o Bochum para dançar 7x0. Aí o Bochum foi lá e venceu o Bayern por 4x2. E aí teve todo aquele carinho das torcidas, né? Uma torcida xinga a outra daqui e dali. Falam palavras aqui e dali. E aí, beleza, mudamos de temporada da 21-22 para 22-23, né? Aí começamos com o Bayern jogando com o Bochum lá na casa do Bochum. O que que o Bayern fez? 7x0, né? O Bayern aos 4, 25, 33, 42, 60, 69, 76. Aí a torcida do Bayern falou, ah, é, vocês vão zoar, então toma 7x0. E depois, no confronto na casa do Bayern, o Bayern meteu 3x0. Então assim, o Bochum começou perdendo, conseguiu se vingar, só que aí depois, nas provocações, o Bayern conseguiu vencer. Isso vale de alguma coisa? Óbvio que não. Mas é provável que o Bayern venha de novo aqui para trucidar o Bochum, tá? Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é muito provável. Então o que que isso aqui quer dizer? Nada, não tem nenhuma rivalidade, não tem disputa por alguma competição. É simplesmente ali a questão das torcidas, né? É óbvio que o Bayern já ia, provavelmente, ter um grande favoritismo contra o Bochum, mas por conta dessas provocações e tudo mais, eu acredito que o Bayern, quando entra contra o Bochum agora, ele sempre tem ali uma vontade um pouco maior. E ao mesmo tempo, quando o Bochum vai jogar com o Bayern tanto dentro quanto fora de casa, eles também tentam, pelo menos, complicar a vida do rival, né? Então eu acredito que se o Bayern estiver vencendo esse jogo, ele tenha tendência a continuar, né? Para enfiar a faca e girar, como a gente costuma dizer. Os últimos jogos do Bayern de Munique dentro de casa, a gente já sabe, o Bayern perdeu aqui para o Leipzig na Supercopa, como mandante. Se eu não me engano, esse jogo aqui foi no estádio neutro, né? Não sei se acontece no Olímpico. Não, aconteceu na casa do Bayern mesmo. O Olímpico geralmente é a final da DFB-Pokal, que por acaso foi o Leipzig que venceu. O Bayern então meteu 4x3 no United, na Liga dos Campeões, empatou 2x2 com o Leverkusen, não foi um bom jogo do Bayern por aqui, e tinha ganhado o Augs por 3x1. Mesmo contra o Augsburg, que é um adversário mais acessível, assim como o Bochum, o Bayern tomou gol, tá? Esse goleiro do Bayern de Munique, chamado Uresh, eu acho que é assim que fala, eu vou pegar até aqui o nome dele certinho. Eu acredito que é Uresh, tá? Aqui, ó, Uresh. Ele não é um goleiro do nível do Bayern. Teve campanha da torcida para que ele ficasse, né? O Noia machucou, esquiando lá, quebrou a perna. Teve uma campanha de apoio para que ele ficasse, mas o Uresh não é goleiro do nível do Bayern. Não é, não adianta. Eu prefiro o Jan Sommer no lugar dele 100%. O Sommer, de vez em quando, faz umas cagadas, umas firulas, umas pirotecnias, mas é um cara que, de vez em quando, decide. O Uresh não decide. O Uresh, a gente carinhosamente chama ele de chamar gol. Porque, se você tem um time rodeando a tua área com o Uresh na área, na baliza, muito provavelmente você vai tomar um gol de finalização de fora da área, tá? E você tendo o Bochum, que provavelmente não vai penetrar a área do Bayern com tanta facilidade, mas que vai tentar a finalização de fora da área, eu não duvido que o Bochum também possa marcar gols por aqui. Mas, apesar do Uresh, eu acredito que o Bayern consegue vencer esse jogo por mais de um gol de diferença. Então, se você é trader, primeiro, se você tem métodos para trabalhar cotações tão esmagadas, é um bom jogo para você trabalhar, porque você vai ter, provavelmente, uma lateralização do Bayern com muito mais tempo do que as outras equipes de cotação mais alta. Eu não gosto de trabalhar cotações assim tão esmagadas, então talvez não seja um jogo para mim. Mas, para você que é um Panther, não vou te indicar trabalhar o Bayern 1 em 11, não vou te indicar completar um bilhete com o Bayern 1 em 11, tá? Ou duplar e triplar e quadruplicar e bingar. Não faça isso. Ah, mas o Bayern provavelmente vai vencer. Beleza, mas vai chegar um dia que ele não vai vencer e você está multiplicando o seu risco com cotações esmagadas, né? Então, vamos encontrar, talvez, um cenário um pouco mais interessante que te pague melhor pelo teu risco corrido, porque uma cotação de 1 em 11 já é um risco muito grande e ganhar dinheiro com esse tipo de cotação é muito difícil, tá? Vamos, então, traçar um cenário no Handicap Aseático. Então, o que é Handicap Aseático? Handicap Aseático significa que você pode ter, ainda, em determinadas linhas, a devolução do teu investimento ou ganhar metade do seu prêmio ou perder metade do seu risco, tá? Então, vamos supor que, olhando para esse histórico recente onde o Bayern costuma golear o Bochum, ele consiga vencer esse jogo por dois gols de diferença. Você acredita nisso? Eu acredito, tá? Eu acredito que o Bayern consegue vencer esse jogo por dois gols de diferença. Então, vamos dar uma olhada aqui numa situação de Handicap, menos 1 em 25. O menos 1 em 25 está muito baixo. Está 1 em 23. Dá para esperar uma valorização desse menos 1 em 25? Dá. Só que aí é muito provável também que o Bayern possa marcar cedo e aí você perder essa oportunidade. Ah, Theo, eu acredito que o Bayern possa ganhar demais do que dois gols de diferença porque eu já vi o Bayern goleando 7 a 0 Bochum várias vezes. Tá bom, então vamos dar uma olhada aqui no menos 2 em 25. Aí já está numa cotação acima de 1 em 60, que é uma cotação que vale um pouco mais o risco, né? E talvez se o Bayern não abrir o placar ali nos primeiros 15 minutos, essa cotação já possa estar próxima de 2, né? Que é uma situação legal. O que acontece no menos 2 em 25? O Bayern venceu por dois gols de diferença. 2 a 0, 3 a 1, 4 a 2, você vai ter metade da sua stake perdida, ok? Ou seja, se der lucro, você ganha 0,6. Se der prejuízo, você perde 0,5. Ó, tá vendo como é que já é uma conta melhor de se fazer do que ah, se der lucro, você ganha 0,1. Se der prejuízo, você perde 1. Olha como é que é ruim no longo prazo, tá? Ah, mas eu gosto é do curto prazo. No curto prazo, você pode até ganhar dinheiro. No longo prazo é que é o problema, né? Então, acho que essa linha de menos 2 em 25 é sim interessante. Se o Bayern vencer por mais do que dois gols de diferença, você tem lucro. Se ele vencer por dois gols de diferença, você tem metade do prejuízo. E se ele não vencer por dois gols de diferença, ou vencer por um gol, ou não vencer o jogo, pode acontecer também, você fica em prejuízo total. É uma maneira de extrair valor desse jogo aqui. O mercado de gols, ele vai ser extremamente difícil de se explorar, porque na maioria das vezes, quando a gente tem um hiper favorito assim, o mercado de gols tá muito esmagado. Por exemplo, o over 2 em 61 em 22, o over 3 em 61 em 57. É muito, muito esmagado. Então, pra trabalhar gols, o melhor cenário é o quê? Ao vivo, né? Você encontrar uma situação onde o Bayern tem muito contra-ataque, o Borchum se expondo, já perdendo o jogo, porque o Borchum, quando tá perdendo, ele vai pra cima, né? O último jogo do Borchum fora de casa, ele ficou 2x2 com o Augsburg, e o penúltimo 5x0 pro Stuttgart. Então, é um time que o turma se expor. Então, vale a pena ficar de olho nisso. Agora, trabalhar o Bayern nessa cotação, ou trabalhar mercado de gols do pré-live, eu não te indico. Não é um jogo pra pré-live por aqui. Ainda na Alemanha, no mesmo horário do Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Wolfsburg. Cotação do Dortmund próximo de 1,65, quase 1,70. Só que o Dortmund tem aqui uma grande dinastia, né? Uma grande superioridade pra cima do Wolfsburg. Será que essa cotação tá justa? Ou será que esse mercado, ele tá em dúvida pelo que o Dortmund vem apresentando já nessa temporada atual? Essa dificuldade do Dortmund em marcar gols e tudo mais? Não sei. Vamos dar uma olhada. Classificação. O Dortmund com duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota. O Wolfsburg com três vitórias, uma derrota e nenhum empate. Como mandante, o Dortmund venceu uma e empatou uma. E como visitante, o Wolfsburg venceu uma e perdeu uma. Os últimos jogos entre eles, vamos dar uma olhada no histórico bem maior aqui pra gente ver essa tal dinastia. Olha só. Perceba a quantidade de vezes que o Dortmund vence esse confronto. Mesmo dentro e fora de casa. Vitórias do Wolfsburg, vou puxar até onde der aqui. Vamos lá. 2009, 2007, 2004, 2002. Tá. 99. Temos uma vitória do Wolfsburg aqui em 2000, uma vitória em 2002, uma vitória em 2004, 2007 e 2008, aquela temporada onde o Wolfsburg estava muito bem, 2009. E aí começa a dinastia do Dortmund. Quando a gente filtra aqui pra 2015 pra frente, a gente vai encontrar uma vitória do Wolfsburg aqui em 2022, na casa do Wolfsburg. E quando a gente filtra na casa do Dortmund, as vitórias do Wolfsburg são bem mais difíceis de encontrar. Tem uma aqui em 2012 e uma em 2015. De resto, a maioria das vezes o Dortmund vence esse confronto e na maioria das vezes vence bem. Os dois últimos, por exemplo, 6x1 e 6x0. O que me desanima em relação ao Dortmund? Que é mais ou menos o que me desanima em relação ao PSG, em relação talvez à equipe do United. Falta gana em algumas situações. Falta ódio, como a gente costuma brincar. O Dortmund não venceu a Bundesliga no ano passado por bobeira. Não é por detalhe, por bobeira. Por falta de gana, de agressividade. E essa fase do Dortmund agora não tão goleadora, ela prejudica um pouco a equipe. O Niklas Fulkrug foi contratado junto ao Bremen. Na minha opinião, é um jogador pra ficar no lugar do Haller. Sebastian Haller não tá jogando muito bem. E o Dortmund precisa que esse goleador novo, o Fulkrug, dê um jeito no que a equipe tá precisando. Dentro de casa, o Dortmund fez 2x0 no Heidenheim e conseguiu tomar o empate. Esse tipo de jogo que eu falo que falta agressividade, falta ódio. Você tem 2x0 no placar e você prefere, às vezes, administrar ou, às vezes, dar um passo atrás. Você tá vendo o seu adversário vindo pra cima. Você tá vendo que ele vai buscar o empate e você deixa acontecer, né? E no vacilo. Nesse jogo, por exemplo, contra o Heidenheim, o pior jogador em campo foi o Haller, que é um atacante. Ele conseguiu errar vários gols e conseguiu fazer um pênalti ainda, que é os 82, que deu um empate pro Heidenheim. Se eu não me engano, foi o primeiro ponto que o Heidenheim conquistou, né? Então, é uma situação difícil, que é confiar o Dortmund. Então, confiar no Borussia Dortmund é uma situação bem difícil. Agora, que historicamente falando, se você respeita isso, o Dortmund tem uma dinastia pra cima do Wolfsburg? Tem. Então, me parece uma cotação justa e talvez até me parece uma cotação alta pelo que o Dortmund costuma fazer com o Wolfsburg. Só que, nessa temporada, o Wolfsburg começou muito melhor do que na temporada passada. Então, o Wolfsburg pode, sim, complicar um pouco a vida do Dortmund por aqui. Se você é um trader, benefício da dúvida, não criaria expectativa no nome, no escudo e no peso da camisa do Dortmund. Porque, por mais que ele tenha uma grande vantagem pra cima do Wolfsburg nos confrontos em casa, não é um bom momento do Dortmund. O Dortmund não começou tão bem assim essa temporada, tá? Pra mim, na minha humilde opinião, o Leverkusen hoje é um time, e o Leipzig, e talvez até o Stuttgart, são times melhores do que o Dortmund nesse momento. Pode ser que o Dortmund cresça, tá? Então, se você é um trader, benefício da dúvida, antes de sair trabalhando contra o Wolfsburg ou a favor do Dortmund, tá? Se você é panter, não vou te indicar nem vitória do Dortmund, nem empate a nula. O Dortmund pode aplicar outro 6x0 aqui no Wolfsburg, mas ainda não é o momento na temporada onde eu vou dizer pra você, olha, eu confio no Dortmund. E eu acho que nem você confia no Dortmund. Acho que nem o torcedor do Dortmund confia no Dortmund. Então, aplica aqui de novo o benefício da dúvida. Tô assistindo o jogo, o Dortmund tá amassando o Wolfsburg. Dortmund empate a nula, legal. Vitória do Dortmund também é legal. Tô assistindo o jogo, mas o Wolfsburg tá querendo contra-ataque o tempo todo. Ou o Dortmund já teve o seu momento de pressão e já recuou. Dá pra ficar de olho no mercado de gols. Dortmund na frente do placar também é uma situação interessante pra buscar gols. Porque é um time que contra-ataca, apesar de perder muitos gols, mas também é um time que mesmo na frente do placar costuma ceder oportunidade pro adversário, tá? Então, na minha opinião, eu iria mais pra um jogo pra gols do que pra vitória do Dortmund, mesmo com o histórico, tá? Gosto de pensar nesse over 2,5. Os últimos confrontos entre eles. 6x0, 2x0, 6x1, 3x1 e 2x0. Em 3 desses 5, tivemos o over 2,5. E não duvido que a gente possa ter também o ambas marcam 5. Talvez no histórico recente, o Wolfsburg tenha mais dificuldade de marcar gols contra o Dortmund. Mas nessa temporada, nesse recorte, o Dortmund tem sido muito mais permissivo aos adversários do que nas últimas temporadas onde enfrentou o Wolfsburg, tá? Então não duvido também. Só que essa cotação aqui, ela não é boa. O mercado duvida tanto do Dortmund, que ele já colocou o ambas marcam como muito mais provável do que a vitória do Dortmund. Então, se for pra trabalhar um ambas, espero uma valorização dessa cotação. Eu fico entre o over 2,5 e o over 1,5, mas jamais com essa cotação esmagada, tá? Se quiser me acompanhar no Telegram, quando eu for me posicionar nesse jogo, eu comento com vocês aqui embaixo no Telegram. Saindo da Alemanha, meia hora depois, olha o sábado como é corrido, já temos às 11 horas na Inglaterra o City contra o Nottingham Forest. Cenário muito parecido com o do bairro de Munique. O City, ele provavelmente vencerá esse jogo, né? O Forest, ele começou melhor na temporada atual do que da passada. O Forest, na temporada passada, brigou contra o rebaixamento. Porém, o Forest tem uma característica muito mais compacta, muito mais defensiva do que o Bochum, fazendo um comparativo com o bairro de Munique, né? Só que depois que toma o primeiro gol, o Forest tem a tendência de aumentar um pouquinho os espaços, né? O City, ele tá acostumado a enfrentar equipes que jogam mais compactadas. O Guardiola sabe que, pelo estilo apresentado pelo time dele, a consequência é que os times adversários, eles comecem a jogar de maneira mais compactada pra tentar tirar os espaços do City. Só que aí o Guardiola sabe criar situações pra poder abrir espaço. E à medida que os gols vão acontecendo, o Forest vai se desorganizando, o adversário vai se desorganizando e os espaços vão aumentando. Então, trabalhar só com uma situação de vitória do City é um pouco mais arriscado. Por quê? Não porque não vai acontecer, é óbvio que tem a tendência de acontecer, mas porque o preço pago, a recompensa, ela é baixa. E trabalhar com esse tipo de cotação no longo prazo não vai te dar dinheiro. Ainda mais você que gosta de ficar colocando isso aqui em múltipla, em bingo. Isso não vai te levar pra frente. Ah, Théo, mas eu tô ganhando dinheiro. Isso é no curto prazo. E eu quero que você fique aqui no longo prazo, de preferência não perdendo dinheiro. Então, vamos traçar um cenário um pouco mais ousado, vamos fazer uma precificação um pouco melhor pra tentar encontrar uma recompensa mais interessante, tá? Os últimos jogos entre eles, só teve um, o Forrest subiu na temporada passada, 6x0 pro City na casa do City e 1x1 na casa do Forrest. O Forrest em casa costuma fazer muito mais a sua força do que fora de casa, tá bom? Vamos então traçar um cenário da seguinte maneira. Eu acredito que o City tem condição de vencer esse jogo por dois gols de diferença, no mínimo, tá? Os últimos jogos do City, contra o Fulham, 5x1. Contra o Estrela Vermelha, 3x1, saiu atrás. Contra o United, 2x1, adversário difícil. A Inter, 1x0, adversário difícil, que foi final da Liga dos Campeões. Contra o Sevilla, venceu nos pênaltis, se eu não me engano, aqui final da Supercopa da Europa. Contra o Newcastle, adversário difícil, 1x0. Então, com um adversário mais acessível, o City costuma ganhar com um pouco mais de facilidade. Se você concorda comigo que o City pode ganhar esse jogo por dois gols de diferença, vamos traçar um cenário de handicap asiático, pra gente poder ter uma recompensa um pouquinho melhor, tá? Por dois gols de diferença, a gente vai olhar as cotações. Vamos primeiro olhar o do menos 1,25 e também do menos 1,5. São situações diferentes, tá? O menos 1,25 significa que o City venceu por dois gols de diferença, lucro. O City venceu por um gol de diferença, meio prejuízo. O City não venceu, prejuízo total, tá? Essa cotação tá acima do Bayern, tá pagando próximo de 1,35. Dá pra esperar, pensando que o Forrest é um adversário capaz de se compactar e dificultar um pouquinho o primeiro gol do City, ou até marcar primeiro. Dá pra pensar em esperar esse tempo acontecer pra essa valorização também acontecer? Dá. Então, você tá sendo um pouco mais resguardado, você vai esperar uma valorização desse menos 1,25. A hora que ele estiver ali perto de 1,50, 1,60, dá pra pegar, né? Porque aí você vai ter praticamente 1 pra 1. Se o City vence por um gol, que é o mais provável, você tem meio prejuízo. Se o City vence por dois gols, você tem meio lucro, né? Porque tá uma cotação perto de 1,50. Aí é legal, é 1 pra 1. Não é 10 pra 1, do jeito que tá praticamente aqui, tá bom? Agora, você pode pensar numa situação um pouco mais ousada, que é o menos 1,5. O menos 1,5 não tem devolução de metade da sua stake, né? Nem tem meio prejuízo. O menos 1,5, ele é simplesmente como se o City começasse já perdendo por um gol de diferença. E aí o City tem que virar o jogo. Ou seja, supostamente tem que fazer dois gols, tá? Então, o menos 1,5, ele é mais arriscado, mas ele já tem uma cotação mais agradável, próximo de 1,50. Se você acredita que o City vai vencer por dois gols de diferença, o menos 1,5 é interessante. E se você pensar num cenário onde essa odd ainda pode valorizar, é melhor ainda, tá bom? Então, é esse cenário que eu gosto. Se você é um trader e tem metodologia pra trabalhar back favorito no primeiro tempo, com esse tipo de cotação mais esmagada, também acho interessante, porque o City deve ter pleno domínio. O Forrest só deve chegar em contra-ataque ou em erros na construção do City, que é geralmente raro, né? A gente viu um erro ali no City, jogo contra Estrela Vermelha, mas foi lá no finalzinho do primeiro tempo. Se acontecer, paciência, né? Tem que estar dentro da sua estipulação de método, mas eu acredito que dá sim pra pensar nesse back favorito no City. Pra você que é panter, eu te indico um cenário de handicap asiático um pouco mais ousado, tá? Como a gente especificou ali. Não vou te indicar mercado de gols por aqui, pré-live, porque as cotações estão extremamente esmagadas, beleza? 1,5 na La Liga, o Barcelona enfrenta o Celta Vigo. Eu vou ser sincero com vocês, esse Barcelona tem me impressionado. O Barcelona contra o Antwerpia na Liga dos Campeões passou o carro. O Barcelona já havia passado o carro contra o Betis, que é uma equipe chata de se enfrentar. Venceu a Sassunha, venceu o Vigia Real. E esse jogo do Vigia Real foi entretenimento puro, né? Acho que não tava ainda tão bem, talvez, o Barcelona ali defensivamente. E uma das coisas que mais me agradou no Barcelona foi a chegada do João Félix. Vestiu a camisa, entendeu o conceito e tá jogando muito bem. Muito bem mesmo. Isso libera muito espaço, principalmente pro Lewandowski. O Rafinha também jogando muito bem. Sinceramente, acredito num Barcelona bem favorito por aqui contra o Celta Vigo, que em cinco jogos venceu apenas uma partida. Não é uma equipe que sofre tantos gols. Então eu não venho com uma expectativa de novo de mais uma goleada do Barcelona. Mas eu acredito que o Barcelona tá utilizando muito bem ali do Estádio Olímpico, né? Uma torcida talvez que não seja tão mais barulhenta como era no Camp Nou. O Camp Nou que tá sendo reformado, assim como foi o Bernabeu. Mas um local agradável que o Barcelona tem utilizado muito bem a seu favor. A gente pode utilizar aqui o PDF de apoio, mas sexta rodada ainda, como eu falei, a gente não tem tanta informação em relação a tirar algo de valor, né? O Barcelona, como venceu os dois jogos, fica com 100% de aproveitamento em quase tudo. Tem uma média muito grande de gols marcados, mas eu não vou considerar tanto isso, porque são poucos jogos. Fora de casa. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos do Celta. Fora. O Celta venceu o Almeria por 3x2 e empatou com a Sociedad por 1x1. Os últimos jogos, entre eles, o Celta venceu o Barcelona por 2x1 no último jogo. O Barcelona venceu os dois últimos como mandante por 1x0 e 3x1. Porém, o último jogo como mandante do Barcelona, em 2021, ou seja, depois que a gente falou dessas duas vitórias, foi uma vitória do Celta. Então, é comum também a gente ver o Celta marcando gol por aqui. 2 em 2021. 3 também em 2021. 1 em 2022. E mais 2 aqui em 2023. Então, é uma situação onde o Barcelona também costuma sofrer. Por isso que eu não venho com uma expectativa tão grande em situações mais ousadas, talvez, de handicap. Se você é um trader, acredito na vitória do Barcelona e gosto de pensar nessa imposição do Barça. Então, eu gosto de pensar nesse back favorito no primeiro tempo. Imposição, posse, não deixando o Celta vigo contra-atacar. Pode ser interessante a gente ficar de olho nesse back Barcelona. Estar a favor do Barça, né? Na linguagem mais comum. Se você é um punter, eu não vou te indicar essa vitória do Barça a 1x30. Dado o risco que o adversário pode apresentar. É comum o Barcelona vencer o Celta vigo, mas existem alguns jogos ali na história de complicações, tá? E também é comum o Celta marcar gol no Barcelona. Apesar dele não estar sofrendo gol nos últimos jogos, tá? Então, eu esperaria uma valorização. Você pode pensar num cenário onde o Barcelona tenha mais dificuldade no início para encontrar o seu gol. Esperar essa cotação valorizar e pegar uma vitória do Barça com uma odd mais alta. Ou você talvez possa torcer para o Celta abrir o placar para você buscar uma dupla chance, né, para o Barcelona empatar o jogo. Ou, quem sabe, você pode pensar numa vitória do Barcelona por dois gols, que já é um pouco mais difícil, né? Um handicap asiático ali menos 1,25. A gente já fez todo esse cálculo ali no Bayern e no City. Você já sabe como funciona. Eu, sinceramente, com todo respeito, não iria para o handicap asiático, porque pode ser uma situação um pouco mais ousada, tá? Das últimas dez partidas do Barcelona, em quatro tivemos o over 2,5. Em oito, o over HT. Então, pensar em gol aqui no primeiro tempo, não sei se é tão ruim. Pode ser uma situação. E talvez pensar em dois gols no jogo, com uma cotação mais valorizada, também pode ser interessante. Em todos os últimos confrontos, dos últimos cinco, somente em uma situação tivemos apenas o 1x0, né? O over 1,5 saiu em quase todas as outras. O 2,5, que está com uma cotação bem melhor, ele aconteceu em quatro das últimas cinco partidas. E o ambas marcam, que não é uma situação também de outro mundo, que também aconteceu em quatro das últimas cinco, está próximo de dois. Então, também não acho uma situação ruim, não, tá? Acredito numa vitória do Barça, mas eu não olharia para handicaps asiáticos, mesmo com o Barcelona muito embalado. Agora, pode acontecer, sim, mais uma grande vitória do Barça por aqui, mas eu respeito um pouco mais o Celta em relação ao histórico de enfrentamento do Barça. E por último, na parte da tarde, pelo menos nesses jogos mais aprofundados, a gente vai falar sobre vários outros ainda, tá? São Paulo e Schalke 0-4. 3,5, segunda divisão da Alemanha, aquele jogo isolado da segunda divisão, onde o Schalke vive uma fase muito ruim. O Schalke, que foi o campeão da temporada retrasada, subiu para a primeira divisão, tomou um cacete, voltou e agora ocupa a 12ª colocação. Tem uma das piores defesas da competição e tem um ataque relativamente bom, porque tem bons nomes no ataque, né? O Zay Monteroide principalmente, mas é uma equipe que ainda não deu liga. E vai enfrentar o São Pauli, que parece que começou a pegar no tranco. O São Pauli, na minha opinião, é um dos times postulantes a subir. Se ele se organizar direitinho, é uma equipe postulante a subir, né? Continua invicto. É o único invicto no campeonato até o momento. Quatro empates e duas vitórias. Não são tantas vitórias, mas é o único invicto. Em casa, uma vitória e dois empates. Finalmente venceu. Um jogo agora dentro de casa por 5x1 contra o Houston Kill. E o Schalke vem de uma vitória contra o Magdeburg por 4x3. Isso foi uma vitória muito importante, porque o Magdeburg é um time chato. Um empate 1x1 fora de casa contra o Wiesbaden. Não gostei desse jogo. Acho que o Schalke poderia ter jogado melhor. E tomou 2x0 dentro de casa do Kill. Já tinha vencido em casa o Kaiserslautern por 3x0. Porém, foi uma vitória bem mentirosa, porque o Kaiserslautern estava com dois jogadores a menos, tá? Gosto muito de pensar no cenário de gols por aqui. O cenário de Over 1,5 é sempre um cenário muito esmagado. Então, penso num cenário para 3 gols. E não duvido que a gente possa ter uma situação de ambas marcam, tá? Eu gosto de falar com vocês da segunda divisão. E até citei o exemplo na... Acho que foi ontem, né? Sobre a questão do desempate. O segundo critério de desempate é gols marcados. O primeiro é saldo de gols. Então, sim. O time pode escolher. Às vezes, se ele já está tomando uma goleada, ele pode escolher se fechar para não tomar mais gols. Porque na hora do desempate, ele teoricamente poderia sim se livrar, né? Alçando uma posição a mais. Só que, quando tem várias equipes de qualidade inferior lá embaixo, se essa equipe escolher se fechar e dar a bola para o favorito, é muito provável que ela continue tomando mais gols. Então, o que acontece é uma sensação de agressividade dessas equipes quando elas estão perdendo e vão para cima. Porque eles sabem que... Ah, se eu vou tomar tanto gol quanto o meu adversário, e é por isso que na maioria das vezes eles ficam lá embaixo na tabela, porque eles têm um saldo horroroso. Na verdade, eles tomam muitos gols. Eu prefiro me destacar nos gols marcados, né? E isso salva muitas equipes. Tem várias equipes que se salvam por conta da quantidade de gols marcados. Porque, às vezes, o saldo de todas as equipes lá embaixo, sei lá, é menos 20, menos 30. Mas o número de gols marcados ainda é maior. Então, é muito comum você encontrar na Bundesliga 2 uma equipe perdendo por um, dois, três, quatro gols e continuando vindo para cima. Porque eles querem marcar também, né? Até porque a torcida na Bundesliga 2 é muito fervorosa e eles estão sempre empurrando mesmo com o time perdendo, né? Então, essa sensação de que o jogo não terminou, mesmo quando já está com o placar elástico, é muito boa para trabalhar mercado de gol, tá? Então, eu gosto de pensar nesse jogo aqui para a gente trabalhar na parte da tarde para o mercado de gol. Para a gente finalizar, vamos encontrar aqui outras oportunidades para você inserir na tua grade de trabalho. Mas muito cuidado. Em dias como esse, se você não filtrar bastante o que você vai fazer, organizar a tua grade de horário, primeiro que você vai ter uma quantidade de jogos que você não vai dar conta, porque vai ser jogo começando a cada 15, 20, 30 minutos. E segundo, porque você não vai conseguir ter tempo para se alimentar, para tomar água, você está bebendo água? Então, cara, se organiza, tá? Final de semana é dia de trabalho. Pô, meu final de semana é lotado. Ele é lotado. Eu começo às 8, às vezes termino às 18, 17. Mas você tem que ter um tempo para almoçar. Você tem família, né? Então, toma um pouco de cuidado com isso. Mas vamos lá. 8h30 da manhã, provar as vitórias de favoritos primeiro, tá? O Celtic enfrenta o Livingston. O Celtic é muito favorito. Não começou bem na Liga dos Campeões, né? Tomando 2x0 para a equipe do Feyenoord. Mas o Celtic é bastante favorito por aqui. Vale ficar de olho nessa possível e provável vitória. Já falamos do Milan, do Bayern, do City. A Juventus com o Sassuolo, eu não sei dizer se é provável vitória ou se o favorito que pode se complicar. Depois você comenta aqui embaixo o que você acha. Mas o Sassuolo não começou bem. Foi apenas uma vitória em quatro jogos, né? Foram três derrotas. Então, por mais que eu não tenha gostado tanto do início da Juve, a Juventus já começou a provar que pode ser na empurrância. E já que não está disputando competição europeia nenhuma, pode ser que seja o foco da Juve por aqui. Quem sabe? Vale a pena ficar de olho nesse jogo. Já falamos do Barcelona. Tem o PSV que pega o Almer, que veio da segunda divisão. Bem favorito também. O PSV que não jogou assim tão mal contra o Arsenal. Aqui o Arsenal é bem mais time. E às 16h30, Porto contra o Gil Vicente. O Porto tentando buscar essa liderança do Boa Vista aqui às 16h30. Favoritos que podem se complicar. Já falamos do Dortmund. Temos 10,5 União Berlim contra o Hoffenheim. O União Berlim não está vivendo uma boa fase. É um time melhor do que o Hoffenheim? É. Mais organizado, mais bem treinado. E faz muito bem o papel dentro de casa, tá? Mas cuidado, porque o momento do Berlim não é tão bom. Três vitórias, três derrotas no caso seguidas. Uma para o Real Madrid, que não foi vexame nenhum. Inclusive jogou muito bem pelo que se propôs a fazer no Bernabeu. Lázio contra o Monza. O Lázio, a Lázio, né? Não está jogando nada até o momento. Monza com quatro pontos, o Lázio com três. Os dois disputaram quatro jogos. A Lázio teve um gol de goleiro agora na Liga dos Campeões. Agora no grupo com o Atlético de Madrid. Mas não fez um bom jogo. Na minha humilde opinião, a Lázio, esse ano. Não sei se briga tanto assim por competições europeias. O United pega o Burnley. O Burnley ainda é uma incógnita. Não conseguiu vencer nenhuma partida. Só empatou um a um com o Forest no último jogo. Foi o único ponto que ele conquistou. Subiu como campeão. Esperava bem mais do Burnley. O United fez um jogo contra o Bayern de Munique, assim, de duas caras, como a gente costuma dizer, né? No início tomou um amasso. Depois parecia que ia buscar um empate. Aí se deu muita chance, começou a tomar gol. Não sei. Acredito que o United aqui, ele é sim favorito. Mas ele pode se complicar, dado ao que ele vem apresentando de futebol. Vamos ver se o Burnley começa a ligar. Porque, ó, quinta rodada já, e aí a pressão vai só aumentando. A situação vai ficando complexa. Mas eu não confio tanto no United. Às nove horas da noite no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro pega um dos piores visitantes que tem, né? Não em relação a ser ruim, mas em relação a ser cascudo. Poucas equipes conseguiram vencer o Cuiabá quando receberam o Cuiabá, né? Na sua casa. E o Galo, dentro de casa, nesse momento, se eu não me engano, tá sempre sempre de aproveitamento, né? Venceu o Santos, se eu não estou enganado. Venceu o Botafogo, líder do campeonato. Então, pelo menos, a sua casa MRV tem sido muito bom para o Galo. Mas vai enfrentar o Cuiabá, que é muito chato fora de casa. O Cuiabá em casa não é tão bom. Agora, o Cuiabá fora é chato. Por isso que eu acredito que o Galo pode se complicar. Se eu não me engano, tem o retorno do Hulk. E isso faz muita diferença para a equipe do Galo, tá? Nos jogos com tendências de gols, para quem acorda cedo, segunda divisão da Alemanha, Karlsruhe e Furt. O Brian Schwein contra o Nuremberg. E o Winsberg contra o Alvesberg. Muito bom esse jogo aqui, tá? As duas equipes subiram da terceira divisão. O Alvesberg veio como campeão. O Winsberg veio da relegation, né? Dos playoffs. O estilo de jogo indica o Alvesberg com domínio de bola. E o Winsberg jogando no contra-ataque, tá bom? Então, se isso acontecer, você já sabe que é uma situação normal. Não quer dizer só superioridade, tá? Gladby Leipzig também pode ser um bom jogo para ficar de olho em gols. E Sport Londrina, na Série B. Por quê? Porque o Sport não vem fazendo bons jogos. Os últimos jogos faz tempo que não ganha em casa, né? Uma derrota para o Ituano e um empate com o Criciúma. Tem cedido oportunidade. O Londrina é uma das piores equipes do campeonato. Por isso essa cotação do Sport. Mas eu não embarcaria nessa cotação tão baixa, tá? Acho que é um jogo para pelo menos dois gols. E dá até para pensar em uma situação de três, tá? E alguns jogos extras. O Malmo enfrenta o Daguerfors aqui na... Estou ficando sem voz já. Perdão. Na Suécia. Uma cotação de 1,45. O Malmo é muito favorito. E o... Nem dá para ver onde está o Daguerfors aqui, ó. A 15ª colocação. E por último, a saga do Leicester na 2ª divisão da Inglaterra. Está bem legal de acompanhar, tá? O Leicester está muito bem nessa temporada. Eu acho que vai galgar já daqui a pouquinho. Vai conseguir o seu retorno para a 1ª divisão. Tem mais 200 mil jogos. Mas a gente listou só esse daqui. E se eu fosse você, eu faria ainda mais um filtro. Para você conseguir não se embananar todo, né? Nessa quantidade de jogos. Cuidado com as pegadinhas, tá bom? Muito obrigado pela tua companhia. Se você ficou até aqui, obrigado, né? Você é um cara guerreiro, né? E se puder deixar o like no vídeo, vai me ajudar muito. Grande abraço. Fica com Deus. E até domingo. Fica com Deus. Fica com Deus.